Vamos falar de economia? Mesmo com alta nas passagens de ônibus e também de avião, o número de viajantes que estão passando aqui pela região da capital paranaense só aumenta. É a repórter Cássia Calonassi quem traz as informações. Bom dia, Cássia, pra você. Bom dia, Manu, Riva e todos que nos acompanham. De acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela IBGE, ao longo do ano passado, o preço das passagens de ônibus subiu 6,74% para o transporte intermunicipal e 13,34% para o transporte interestadual. As passagens aéreas subiram mais ainda. A variação chegou a 28%, muito acima da inflação. Mas os preços não afujantaram os viajantes. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quase 5 milhões de passageiros embarcaram ou desembarcaram no Afonso Pena, o que representa uma alta de 65% em relação a 2021. Em comparação ao movimento pré-pandemia, então os números de 2019, segue abaixo. Em 2019, eram 6,5 milhões de passageiros. No ano passado, então, deu uma recuperada e foi para 5 milhões. Com o aumento das viagens, o aeroporto Afonso Pena ficou em 12º lugar entre os mais movimentados do país. Já a rodoviária de Curitiba registrou alta de 54%. Entre janeiro e novembro do ano passado, segundo dados da URBIS, foi registrada a movimentação de 4 milhões de passageiros no terminal. Volto com vocês. Obrigada, Cássia Calonassi, com as informações ao vivo aqui dos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. É, Riva, a gente está falando de um período, né, depois de muitas restrições por conta da pandemia, então tivemos dois anos de bastante restrição, em que o número de viagens caiu bastante, e agora mesmo com a alta nas passagens, aumentando também a procura, né, dos viajantes aqui. Mas a gente também está numa época de férias escolares, agora essa semana retornando também as crianças aí, as escolas, né, estaduais, escolas particulares, também já retornando às atividades, mas é um período em que o número de viagens aumenta também. nesse início, assim, de ano, né? Muito, 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 muito. Aliás, vem desde o final do ano até o carnaval, pois dá uma diminuída e volta a ser muito acentuado durante os feriados, ou então os dias, as datas comemorativas, como o dia das mães, dia dos pais, aquela coisa toda. Mas Curitiba tem um turismo hoje que está se transformando um pouquinho. Curitiba sempre foi muito forte no turismo, chamado como turismo empresarial. De negócios. As pessoas vêm fazer negócio em Curitiba e turistam também, sempre foi muito forte. Mas Curitiba é uma cidade que está mudando o seu tipo de turismo. Aliás, está mesclando, não mudando. Você tem o turismo turístico mesmo, de viagem, aqui chegando à nossa capital de uma forma muito forte. Quem mora próximo aos parques daqui sabe o que eu estou falando. São muitos ônibus, finais de semana, muita gente de São Paulo, muita gente do Nordeste vindo para cá, mesmo no período de verão, para encarar um pouco do nosso friozinho e tal, e do charme que Curitiba tem emprego é fundamental. E no setor do turismo se emprega muito. Você gera muito emprego, gera muita renda para as pessoas. Você precisa de muita gente trabalhando. E aí, nós temos leitos aqui em Curitiba e a nossa ocupação média vai só subindo. Isso é dinheiro que é deixado aqui. O turismo é uma transferência direta de dinheiro. É da conta do turista para a conta daquele estabelecimento de forma rápida e direta. E isso gera lucro, gerando lucro, você gera investimentos e a coisa só tende a crescer. Mas está mudando o jeito de turistar aqui em Curitiba e isso é ótimo.